Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de LEGO Jurássico World Galera, então vamos lá continuar nessa saga desbloquear dinossauros Porém, antes, só um adendozinho galera, rapidinho Queria pedir desculpar a vocês porque esse final de semana o canal ficou sem vídeo Mas não foi culpa minha, os vídeos estavam todos prontos, tudo certinho Porém, minha internet, lixo, não estava pegando, por isso ficou sem vídeo Beleza? Então era só esse adendo e esse pedido de desculpar a vocês Então sem mais delongas, vamos nessa Bom galera, pra gente pegar esse dinossauro, a gente tem que ir no Jurássico Park The Lost World Vim aqui no Centro de Comunicações, Jogo Livre, Complexo Aqui a gente escolhe qualquer um, vou escolher esse daqui mesmo Que a gente vai trocar de toda forma lá Então vamos lá liberá-lo Bom galera, aqui é bem simples de pegar Só é vim com qualquer mulher Vamos pegar as moedinhas Só é vim com qualquer mulher, quebrar isso aqui Montar Claro, óbvio Pula pro outro lado Vem aqui, muda pro Raptor Vamos pegar o Raptor Qualquer um Dá uma cheirada aqui Segue o barato Esses bichinhos são chatos Sai do mesmo Vai tudo pro saco Porque esses Esses negocinhos são chatos Monta isso aqui Montou Troca Não Não Ah meu Deus Pega o Barry Mira ali galera Poffit Aparece o Alva ali Poffit E pronto Está pego galera Tem uma moedinha só aqui Pronto, está pego Vamos lá galera Vamos mostrar ele aqui pra vocês Só é vim aqui No Negócio de Invocar Ele está aqui O Apatossauro Galera Vamos pegar ele Ó O bichão é grande Viu Ó o bicho vindo menino Ó o bicho vindo Ele No H Ele dá essa patada no chão No J Ele dá esse grito E no K Ele dá essa rabada Ui Só Galera Ele dá essa pancada no chão Ó Dá dano Tá vendo Ó Dano longe É o melhor ataque dele Bom galera Então é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Favorito Se não é inscrito no canal ainda Se inscreve Compartilhe esse vídeo com seus amigos Nas suas redes sociais Porque você ajuda demais o canal E não esquece de conferir os vídeos que estão aparecendo aqui do lado Beleza Nos vemos no próximo vídeo galera Valeu E Fui Tchau